No meio do deserto do Novo México, entre as montanhas, acima de um platô, havia uma escola de origem indígena, e era conhecida pelo nome de Los Alamos. Esse lugar, no meio do nada, passaria por uma grande transformação, e hoje é instalado o Laboratório Nacional de Los Alamos, porém, na década de 40, era apenas conhecido como Site Y. O Laboratório de Los Alamos não foi a única instalação criada durante o Projeto Manhattan, mas, com certeza, foi uma das principais, afinal, ele reunia todo o comitê científico. O Projeto Manhattan foi enorme, reuniu um total de 130 mil homens, 130 mil pessoas trabalhando em prol de um único objetivo. Apenas os Los Alamos, no seu auge, tinham 6 mil pessoas trabalhando. Nunca antes na história tivemos tanto envolvimento, tanta força de trabalho humana com um único objetivo, talvez a não ser na construção das pirâmides do Egito. Nesse segundo episódio da nossa série Oppenheimer, vamos falar exatamente sobre o que levou ao início do Projeto Manhattan. Se você quiser saber, permaneça nesse vídeo. Oppenheimer, o Projeto Manhattan. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química. Eu sou o professor Antônio Florencio e se vocês quiserem que esse vídeo chegue no número maior de pessoas, dê o seu like e se inscreva. Já tivemos a parte 1, Oppenheimer, a ascensão. Vou deixar aqui em cima no card para que você possa assisti-lo e se você não viu, assista e volte nesse vídeo para ver a continuação direta. No final do episódio 1, nós vimos como o desengonçado jovem Oppen se tornou o professor de Berkeley, o professor de Física, J. Robert Oppenheimer. Apesar de tímido, apesar de muito fechado, às vezes até mesmo carrancudo, o professor Oppenheimer sabia muito bem a importância das boas relações com outros pesquisadores. Por exemplo, na função de professor, ele percorreu todos os Estados Unidos, em palestras, congressos, fazendo colaborações, sendo muito receptivos aos físicos que emigraram da Europa para os Estados Unidos devido à ascensão nazista. Entre eles, Albert Einstein, ele teve contato com Einstein, conheceu, trocou algumas ideias com ele. Podemos citar também Leo Zilas, que havia tentado patentear o conceito de reação em cadeia. Esse vai ser um personagem fundamental ao longo desse vídeo, não se esqueçam desse nome. Enrico Fermi também, um imigrante da Itália que se tornou um dos maiores físicos do mundo. Também conhecia Robert Oppenheimer. Até o próprio Niels Bohr, que eventualmente ia para os Estados Unidos, acabava trocando algumas ideias com Oppenheimer. Mas para nós entendermos o que levou ao início do Projeto Manhattan, precisamos entender como que estava a física no início do século XX. Nosso ponto de partida pode ser com os trabalhos de Albert Einstein, de 1905. Muito provavelmente, você já deve ter visto a equação E igual a mc². Nós podemos trabalhar essa equação de várias formas, mas em essência aqui, ela nos diz que matéria pode ser convertida em energia. Embora essa frase possa até ser comum hoje, ela quebra alguns paradigmas. Por exemplo, ela rompe com a tradicional lei da conservação da matéria e de Lavoisier. Um químico, por exemplo, sempre considera que a massa de um sistema sempre vai ser constante. A massa não pode ser criada do nada, nem pode ser destruída. Ela simplesmente se transforma. A ideia por trás do E igual a mc² mostra que massa pode ser destruída. E mais do que isso, se ela for destruída, a quantidade de energia liberada é muito grande. Einstein descreve essa equação ainda como uma teoria em 1905. Ele levou aproximadamente 30 anos para mostrar que realmente massa pode ser destruída. Ao longo desse processo, vários cientistas se envolveram em tentar propor um modelo capaz de mostrar que a equação de Einstein, E igual a mc², poderia realmente ser real. Podemos destacar o trabalho de Bohr. Bohr havia criado todo um mecanismo onde descrevia a possibilidade de massa ser convertida em energia através de um processo chamado de fissão nuclear. Esse processo de fissão nuclear, que Bohr ainda teorizava, mostrou ser realmente verdadeiro. Otto Hahn e Lise Meitzner mostraram que era possível romper o núcleo do urânio. Urânio já era um elemento químico conhecido há algum tempo. Na verdade, ele foi descoberto em 1789, mas estava muito presente no trabalho, por exemplo, de Marie Curie. Já sabíamos que era um elemento radioativo, emitia um brilho característico. Só que Hahn e Meitzner mostraram que o seu núcleo poderia ser rompido. E ele poderia ser rompido se fosse atravessado por um nêutron de alta energia. Hahn e Meitzner haviam mostrado que realmente era possível romper o núcleo do urânio. Eles conseguiram isso. E justamente durante esse rompimento, durante a fissão, era liberada uma quantidade enorme de energia. A própria Lise Meitzner chegou a calcular que um único núcleo de urânio liberaria energia capaz de atingir um nível de 200 milhões de elétron-volts. É muita energia envolvida. Bohr, quando ele descobriu que tanto Hahn quanto Meitzner conseguiram realmente fazer a fissão nuclear, ele ficou muito preocupado. Ficou muito preocupado porque a Alemanha nazista estava começando a se erguer. E um detalhe interessante. Quando Bohr publica o artigo dele sobre fissão nuclear, um artigo teórico, ele foi publicado na revista Physical Review. E veio a público exatamente no dia 1º de setembro de 1939. Se você não sabe, esse foi o exato dia em que as tropas nazistas invadiram a Polônia. E com isso, a Inglaterra e a França declararam guerra. Bohr estava muito preocupado. Muito preocupado porque ele sabia do potencial do processo da fissão nuclear. Só que mais ainda, eu esqueci de falar para vocês. A nacionalidade de Otto Hahn era alemã. Ou seja, a Alemanha nazista conhecia o processo de fissão. Ele sabia das consequências que isso poderia trazer para a humanidade. Em uma das suas viagens para os Estados Unidos, ele foi procurar o físico mais eminente da época. Ele encontrou Albert Einstein e falou com ele que aquela equação que ele havia proposto, onde matéria poderia ser convertida em energia, bom, aquilo era verdade sim. E a Alemanha nazista sabia como fazer isso. Einstein ficou também muito preocupado. Ele entendeu as consequências disso. Sabia que a Alemanha poderia ter uma arma de destruição em massa. Ele chamou o Léo Zillard, que havia tentado patentear o processo de reação em cadeia. Os dois sabiam muito bem das consequências que isso poderia ter. E escreveram uma carta para o presidente dos Estados Unidos, à época, Franklin Delano Roosevelt. Ao descreverem nessa carta o potencial que a Alemanha nazista poderia ter com uma arma dessas, Roosevelt fez uma espécie de Boromir de Senhor dos Anais. Vamos dar a Gondor a arma do inimigo. Ou seja, se a Alemanha nazista pode ter uma arma dessas, vamos ter essa arma primeiro. E aí iniciou-se o projeto Manhattan. Alguns avanços durante esse período possibilitaram a execução desse projeto. Por exemplo, Zillard e Fermi haviam criado um reator nuclear. Esse reator nuclear funcionava com base na reação em cadeia, mas uma reação em cadeia controlada. O combustível desse reator era o urânio, só que tinha um problema. Existem alguns isótopos de urânio, ou seja, o urânio aparece de algumas formas. Se eu pego uma fonte de urânio, a maior parte de urânio está na forma de urânio 238. Isso significa que a quantidade de prótons e neutros no núcleo do urânio é 238. Mas o urânio que poderia participar do processo de fissão mesmo não é o 238, é o 235. O urânio 238, quando ele é chocado para o nêutron, ele absorve esse nêutron, ele não se rompe. O urânio 235, sim. O próprio Bohr já havia previsto isso e já havia indicado que o urânio 238 não serviria para muita coisa. Acontece que a disponibilidade do urânio 235 é muito baixa. Ele fica ali em mais ou menos 0,7%. Então, se você tem 100 gramas de urânio, só 0,7 gramas é de urânio 235. É uma quantidade realmente muito baixa para que esse processo ocorra. Ainda assim, Fermi consegue fazer esse reator. Ele muda um pouco o projeto porque, quando os nêutrons são emitidos com uma velocidade muito grande, eles acabam chocando principalmente com os núcleos de urânio 238. Ele precisava diminuir a velocidade desses nêutrons. Para isso, ele utilizou algumas barras de grafite que, na prática, fazia o seguinte. O nêutron batia nessa placa de grafite, perderia velocidade e conseguiria alcançar o urânio 235. Esse reator nuclear construído foi um grande passo. Entretanto, isso ainda estava em uma escala muito pequena. Para fazer com que o urânio se tornasse uma arma, era necessário rever cuidadosamente alguns projetos e ultrapassar algumas barreiras. A primeira barreira é a disponibilidade do urânio. Como eu falei, o urânio físico é o urânio 235. Entretanto, a maior parte do urânio é o urânio 238. Para que esse urânio atingisse o nível de um combustível de fato, ele deveria ter uma concentração, o 235, em torno de 90%. Isso era um desafio grande. Esse processo nós conhecemos hoje como o enriquecimento do urânio. É um processo muito legal. Eu já gravei um vídeo falando sobre ele. Vou deixar a indicação aqui em cima do card para você dar uma olhada. Além de enriquecer o urânio, outro problema seria construir o próprio dispositivo. E o desafio era fazer com que essa bomba aproveitasse ao máximo o potencial da reação em cadeia. Isso significava que a massa crítica deveria ser aumentada de uma determinada maneira, o processo deveria ser uniforme, e isso gerou uma dificuldade enorme para o projeto Mahata. Aliás, o projeto Mahata sim conseguiu resolver esses dois problemas. Mas para isso precisou do trabalho de 130 mil homens, precisaram de 2 bilhões de dólares, isso no dinheiro na época. Em 2013, esses 2 bilhões valeriam 23 bilhões de dólares. Precisaram das mentes mais geniais da física naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, fazia parte ali do time de Los Alamos figuras como Richard Feynman, que seria prêmio Nobel, Henrique Fermi, que também foi prêmio Nobel, Richard Wilkins, que também foi prêmio Nobel, John von Neumann, figuras de alto nome na física. Muitos já conhecidos, muitos já com seu nome estabelecido, outros se tornariam verdadeiros ícones da ciência futura. Todo esse time precisava de uma liderança adequada. O grande líder militar foi o general Leslie Olsen. Só que o time de intelectuais, o time de físicos, precisava de uma liderança adequada. Uma liderança que falasse a língua deles. Quem seria a pessoa com calibre e status científico capaz de liderar esse time? Quem seria a pessoa que já tinha laços, conhecimento, relações com as maiores mentes da América, e ainda assim ser capaz de incentivar, de extrair o maior potencial dos jovens físicos nessa ação? Quem conhecia os progressos da física nuclear estava a par dos acontecimentos e já tinha contribuído para a ciência nesse nível? Um homem, talvez não um único, mas um homem tinha todas as qualificações, estava em Berkeley. O diretor científico do Projeto Manhattan foi Robert Oppenheimer. E aqui nós vemos mais uma transformação desse homem. Ele saiu da figura de professor e agora ele era o diretor de Los Alamos. Mas ele ainda não era a morte. Ele ainda não era o destruidor de mundos. Na verdade, seu maior desafio começava nesse momento. Ele deveria demonstrar para o seu time que realmente ele era digno de liderá-los. E também mostrar para o governo norte-americano que ele seria confiável. Não foi tarefa fácil, mas ele conseguiu. Esses detalhes nós veremos no terceiro episódio do nosso documentário Oppenheim, Trinity. Bom, meus queridos, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero de coração que vocês estejam gostando. Se gostaram, por favor, dê o seu like e se inscreva. Isso é muito, muito importante. Ative as notificações para ser avisado quando for lançado o terceiro vídeo. Além disso, se você quiser, você pode contribuir com a Universidade Iraquímica se tornando um membro. Menos de R$ 8,00 por mês. Seu nome vai aparecer aqui no final, nos créditos. Inclusive, gostaria de agradecer a todos os apoiadores da Universidade Iraquímica. Se você quiser fazer parte do meu grupo no WhatsApp, o UDQ Curso de Mentorias, aqui embaixo tem um link. É só clicar. Você será muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado mesmo. Conto também com seus comentários sobre o que vocês acharam desse vídeo, suas sugestões e sugestões para outras histórias. Não deixem de colocar aqui embaixo, não. Tá certo, pessoal? Valeu e até a próxima.